Onde você se define aí? Eu tava falando isso ontem, eu não sei como eu me defino. Eu sei que eu sou contra o governo Bolsonaro nesse atual momento, entendeu? Eu sou contra fatores que aconteceram em vários tipos de governo. Atualmente eu sou contra o governo Bolsonaro. É, você não é uma pessoa ideológica, eu entendi. Você é mais pragmática, que é, cara, 90% das pessoas. O brasileiro, se sair na rua, o cara não tá afim de discutir Marx ou Mises ou o que seja. O cara quer saber o seguinte, meu, eu quero trabalhar e ganhar dinheiro. E fazer meu churrasquinho no domingo em casa com meus amigos. Exatamente. É isso. O problema é que o Brasil, por muitos anos, simplesmente ignorava a política. Agora passou a não ignorar o que é uma coisa positiva, mas a gente tem... Mas você não tem a impressão... Vamos interrupting. Eu vim ensaiado com essa pra falar em algum momento. Você não tem a impressão que numa... Eu tenho até medo de dizer possível, mas enfim, numa possível volta, as pessoas não vão esquecer de novo o assunto? Porque vai ser conveniente? Como assim, possível volta? Porque tem muita gente que a gente sabe que não são alienados. Estavam calados porque era conveniente. Sim. Né? E aí, quando entra um governo que essas pessoas não apoiam, elas criticam duramente. Que não sou contra. O meu problema não é quem está criticando agora. É quem não criticava antes. E que eu aposto que vão parar de criticar sem que for outro de novo. Ah, tá. O que você tá dizendo é o seguinte. Entendeu? Vamos ser bem sinceros. Uma galera que pra esse governo não passa pano, mas pro próximo pode passar. Que passava pro anterior. Sim. Isso é normal. Isso pode acontecer. E isso pode não. Isso vai acontecer. Vai acontecer. Isso já existe. Né? Já tem gente. Você pega, por exemplo, esses caras Gregor do Vivier, tarar, tarar. Você vai falar de corrupção do PT. O cara, ele faz exatamente igual o Bolsonaro. O bolsonarista. Ele... O bolsonarista, você critica o Bolsonaro? Ele... Mas e o PT? Você critica o PT pra esses caras? É, porque o Mensalão, tarar. É, mas e aí esse governo aí, Bolsonaro, fascista, tarará. Então, qual que é a nossa luta diária, cara? O que a gente tenta fazer todo dia? Cara, não passe pano, velho. Um político... E eu sou político e eu tô falando, cara. O político, ele não serve pra ser idolatrado. Ele não serve sequer pra ser apoiado. Ele serve pra ser cobrado. Ponto final. Acabou, não existe. Ele tem que servir o país. Ele tem que servir a você, inclusive. Porque... E, cara, é um clichê. Eu ouço isso, sei lá, desde que eu ouvi... Gugu Dadá. Ah, político cobre o político, tá? Tá bom, beleza. E o que a gente vê hoje? A galera idolatrando cegamente e passando pano. Tá errado, velho. Sim. E sempre, cara, isso é uma coisa que na história da humanidade, isso sempre foi assim. Todas as vezes, todas as vezes, que um cara comete um erro, pra ele não perder um apoio, ele joga uma culpa maior do que a que ele tem num inimigo em comum. Então, vamos lá. Eu sou bolsonarista. E aí, eu tô indo lá e tô vendo as merdas do Bolsonaro. O que eu faço? É, mas e o PT? O PT fez ainda pior. Então, a gente tem um inimigo em comum mais forte do que o que você pode falar do meu erro. Senão, o nosso inimigo em comum vai ganhar. O petista faz a mesma coisa. Então, uma coisa que eu falo pras pessoas é, não faça isso, cara. Não limpe a merda de um no outro. Né? Cara, é um clichê exato. Você já ouviu isso da sua mãe um milhão de vezes. Um erro não justifica o outro. Ponto final. E eu realmente acho que pode haver uma volta do PT ao poder. Eu realmente acho. Mas eu acho que diferente da primeira vez, a gente já tá com as armas apontadas, sabe? Já tá tipo, vai, faz cagada aí.